Nesse clima bacana, ó, ó, nós estamos aqui na escola Verediana de Oliveira Correio. Mostra aqui, ó, programa Mais Educação, você acompanhando a criançada dançando aqui, o pessoal se divertindo numa paz, né, e amanhã, dia 12, 12 de outubro, dia das crianças. Mostra aí a criançada dançando, olha aí. Você em casa consegue dançar, ó? Pode dançar a pequena, Leandro, mostra a pequena, a pequena dança, né, ó, 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 ó. Muita dança por aqui, e antes de entrevistar, vou fazer o seguinte, Leandro, segura aqui, segura, Leandro, vou dar uma dançada. Confesso que eu não tô treinado, né? Professora, professora Marione, tá arrebentando, dançando muito, ela dança muito, quero ver se na entrevista ela arrebenta. Professora, a gente vê que amanhã, dia 12, comemorar o dia das crianças, e hoje, com certeza, você dando essa parcela aqui, né, animando essa criançada. Nós somos acadêmicos da UEPA, da Educação Física, a gente juntou uma parceria com o diretor e a coordenadora da escola Verediana Correio. Então, essa é uma parceria pra desenvolver algumas atividades físicas com eles. E a dança? Também faz parte. Tá certo. Aí a professora Marione, aqui o diretor, professor... Aqui, diretor, professor Valci Carrasco. Professor, sabe dançar ou não? Não, essa dança não. Agora, diretor, a gente, esse é o projeto aqui, como é o nome desse projeto? Esse é o projeto do Programa Mais Educação, que acontece no município de Alenqueta. A maioria das escolas tem esse programa, e é um governo do governo federal, que é voltado para a reforça das atividades pedagógicas, que são, dos meus professores, normais, antes de regular. Agora, diretor, a gente vê que a criançada está feliz aqui, o pessoal dançando, amanhã, dia 12, comemorar o Dia das Crianças, a gente sabe de toda essa paralisação da educação aqui do nosso município, mas a escola verediana dando um passo à frente, né? Trazendo a criançada, hoje, lazer, a gente nota que as crianças estão bastante felizes, daqui a pouco tem um almoço para a criançada, né? Com certeza, Marcelo. É importante enfatizar que, apesar da greve dos funcionários da educação, que, diga-se de passagem, uma greve legítima e necessária, o Programa Mais Educação, ele é um programa do governo federal, portanto, tem verbas próprias, então, por esse motivo que a escola mantém essa oferta do programa, por ser uma verba federal. E, por ser uma verba federal, é a própria escola que gerencia. Somos nós que pagamos os facilitadores, os monitores, o que nos dá a condição de fazer manter, com que a escola mantém esses alunos que participam desse Programa Mais Educação. É bom dizer também que a alimentação também que é fornecida por eles, ela é também uma verba federal e que vem do governo pro município, que é apenas repassado para nossas escolas. Então, essa atividade aqui, ela não tem nada a ver com o regular, ela tem a ver exclusivamente com o Programa Mais Educação, que nós vamos até o mês de dezembro com essas atividades, que são reforço pedagógico. E hoje a escola oferta, através dos seus monitores, né, hoje facilitando Mais Educação, esse momento de renovar e trazer à tona esse espírito de criança, de inocência, de brincar, de se divertir e aprender ao mesmo tempo. Você vê aqui a professora Galapô, que estava dançando junto com seus alunos, se divertindo, é o espírito de criança que nós temos que ter. Nós temos que ativar não só nas crianças, mas nos adultos também. Esse espírito participativo, brincalhão, sorridente, para que a vida se torne mais leve e também com ar de seriedade. Então, esse é o nosso concurso da Escola Veridiana, enquanto gestão hoje, é fazer funcionar o Programa Mais Educação, digo novamente, com verba federal que vem direto para a escola e a escola gerencia, por isso nós estamos tendo essa atividade. Deixa uma mensagem aí, a frente diretor aqui da Escola Veridiana, uma mensagem para todas as crianças, além de querem esse professor, fique à vontade. Tá, a mensagem que a gente deixa, na verdade, seria para todos, né? Que todos nós, adultos, pais, professores, sociedade em geral, possamos cultivar e preservar nossas crianças. Que nós possamos cultivar a inocência dessas crianças, para que elas possam se focar no que realmente tem que ser na idade dela. É brincar, é estudar, é se divertir e ser protegida, ser cuidada por nós que somos adultos. Então, a Escola Veridiana, mais uma vez, reafirma o seu compromisso com a nossa clientela, que é proteger, é educar, é formar-se dão de bem, através da nossa sala regular, quando nós assim voltarmos, e hoje, nesse momento, através do Programa Mais Educação, que tem sido um grande incentivo para que nós possamos ter essa clientela na nossa escola aqui ainda, até o mês de dezembro. Acerta aqui o diretor da escola, vou pegar aqui a criançada. Esse aqui, esse ou essa, qual é o seu nome? João Gabriel. João Gabriel, você está feliz hoje participando aqui de toda essa brincadeira? Estou. Está muito feliz? Muito. O que você está achando? Muito legal, assim, os crianças participando do dia da festinha. Está certo, olha o João Gabriel. Vamos dar uma palma para o João, palma, salve. Olha aí, olha. Está certo, olha ela. Olha aqui ela, essa roupa aqui, deixa eu ver aqui, é da Barbie? Como é o nome dessa boneca aí? Ah, da Frozen, né? Como é o seu nome? Yasmin. Yasmin. O que você está achando da brincadeira aqui? Legal. Está achando bom? Uhum. Sucesso. Uhum. O que você quer ganhar amanhã, dia do dia das crianças, de presente? Não sei. Não sabe? Não. A Yasmin não sabe o que ela quer ganhar. Olha o olho dessa, olha essa, olha ela, olha ela, olha ela. Como é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. O que você está achando da brincadeira aqui? Legal. Sucesso, né? Os olhos aí, bonito, né, Maria Eduarda? É. É... É o quê? O edifabeto. Está certo. Toda criançada aqui. É. Olha a Nicole, parece, ela está... Ah, vai dar um alô para a mãe dela aqui. Chega, Leandro, chega, chega. Fale para a sua mãe, para o seu pai, para a sua tia, para o papagaio. Fale para cá. É, eu vou dar o alô para a minha mãe Geisa, ela está... Pronto, já deu o alô. Fala, tua mãe. Mãe Geisa, fala. É, mãe Geisa. Me ajuda, mana. Me ajuda, mana. Tá certo. O Nick está deixando você de casa bem formado. Balança, Leandro. Balança que o negócio não está fácil.